Muito bem, senhoras e senhores, mais um dia de calor, de altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Para você que está acompanhando o TVC agora ao vivo, são exatamente 11 horas e 17 minutos. Este período é o horário mais crítico, onde a umidade relativa do ar está em torno de 23%. E o sol, a radiação do sol, mais forte. Por isso, recomenda-se proteção e muita água, tá bom? E atenção redobrada com as crianças e também com os nossos idosos. Tem uma frente fria que ela vem avançando pela região sul do Brasil. A gente está acompanhando a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Essa frente fria, ela está subindo, acontece, já chegou, inclusive, na região sul do Mato Grosso do Sul, só que ela não consegue avançar mais por conta desse bloqueio, dessa pressão na atmosfera, mantendo a estiagem, tempo seco, sem chuva e altas temperaturas. Abrindo aqui a janela do TVC, desta sexta-feira, vamos ver as imagens. Olha aí, céu, poucas nuvens, tempo seco em pleno outono. Me recordo que no ano passado, uma época dessa, nós já tínhamos encarado umas frentes frias, com temperaturas bem mais amenas do que nós estamos hoje. A máxima, inclusive, para essa sexta-feira é de 36 graus. Veja só, gente, temperaturas de verão. Olha, temperaturas de verão. Hoje pela manhã, aproveitando a deixa, acompanhando o noticiário nacional, uma entrevista com a prefeita de Pelotas, e ela cobrava a mudança de comportamento nas relações climáticas. Ontem nós falamos isso, né? Plantar árvore, poluição. Os humanos precisam, o quanto antes, ter essa mudança de comportamento para que nossa cidade não sofra essas intempéries, essa catástrofe que está acontecendo. Mas vamos saber como fica, então, o final de semana, justamente no domingão, que é o Dia das Mães. Aqui na tela, então, a previsão do tempo, sol, céu aberto, sem nuvens, o sol radiando o dia inteiro. Mínima de 20 graus, máxima de 37 graus no sábado. Também em Brasilândia, o cenário muito idêntico, não muda, céu aberto, não tem previsão de chuva, e também lá, 37 graus. Em água clara, nada muda. Céu aberto, céu sem nuvens, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Temperatura máxima, de 37. Já em Aparecido Taboado, vocês veem que não muda muita coisa na costa leste de Mato Grosso do Sul. Mínimas de 21, máxima de 36. Lá em Paranaíba, mínimas de 21, máxima de 35. E Inocência, que tem a menor temperatura, 19 graus, mas a máxima de 36 graus. Isso no sábado. No domingo, Dia das Mães, o cenário também continua.